E aí galera ligado no GeekMix, tudo beleza? Aqui quem fala é o ANJ com mais um vídeo de Fortnite Salve o mundo! Dessa vez um vídeo meio que por fora, um vídeo extra Porque saiu uma armadilha nova que se chama Chão, Fogo e Grilha Armadilha de Chão, Fogo e Grilha é a nova armadilha Não testei ainda, ela saiu ontem e hoje eu quero trazer uma gameplay aqui com vocês Pra gente ver como funciona essa armadilha e se você gosta desses vídeos de Salve o Mundo Por favor, clica no gostei, eu sei que muita gente ainda não tem o jogo E gosta de ver as novidades Então, onde que fica essa armadilha? Ela fica aqui no saque Beleza? Você vai entrar no saque e vai estar em pinhatas Você muda pra evento e você tem que comprar o plano dela com os ouros que você ganha jogando Dessa vez o ouro ele tá em formato de trevo por causa do evento Mas custa 1680, é caro, é caro mano Então, e eu tava aguardando pra comprar os catalisadores Mas, vamos comprar aqui a armadilha de chão, Fogo e Grilha E vamos ver como que ela funciona Bora lá, comprei o plano, eu posso fazer quando eu quiser Ai, que dor velho, cara que dói, é porque ela é lendária Meu Deus, isso aqui deve ser forte, eu espero que seja forte Eu vou entrar numa missão qualquer aqui Eu ganhei esse personagem novo, caso você não tenha assistido o vídeo Da lhama, tá aparecendo aí no card Agora, não sei se eu vou na floresta ou se eu vou em Plankerton Eu quero ir numa área que não seja tão alta Só pra gente testar aqui o nosso armadilha nova Vamos ver aqui Acho que eu vou lá na floresta Petra Faz tempo que eu não volto pra lá? Só não consigo voltar aqui As áreas aqui são mais tranquilas Só pra gente testar Eu preciso de um Atlas Porque eu posso ativar a hora que eu quiser Vamos num Atlas qualquer aqui Um Atlas fraquinho Se bem que o Atlas nível... Não, vamos num Atlas mais forte Atlas nível 15 Eu acho que aqui tá de boa Porque eu não quero que seja um nível muito fraco Senão eu vou matar o zumbi com... Eu dou uma espirrada perto ali dele e ele morre Porque como eu tô um pouco mais forte Eu não quero zumbi muito fraco Mas eu acho que uma área 15 Tá de boa Uma área com raio 15 Bora lá então Eu poderia usar essa armadilha aqui Quando eu fosse fazer... Quando eu fosse gravar normalmente, sabe? Passar minha missão principal Mas eu quero fazer um vídeo mais curto Só testando ela aqui Pra quem tem curiosidade de ver Se vocês quiserem Toda vez que sair coisa nova No Salve o Mundo Eu posso trazer pra vocês uma gameplay Vamos ver se eu acho uma área Que tenha... Tem uma área ali com inimigos Mas eu quero... Merda, viu? Eu quero pôr a armadilha Eu quero um monte de zumbi Vim em cima de mim Pra gente... Ah, capeta Ah, really? Pelo amor de Deus De onde surge tanto capeta? Quero... Onde que tem aqueles... Oh, Atlas já tá aqui já Eu poderia ativar ele, mas... Tem uns teammates ali E eu acho que eles vão querer Fazer alguma outra coisa Ó, tem um agrupamento aqui Vamos fazer o teste Nossa, o teammate já tá ali, ó Construir... Nossa, gasta bastante coisa até Ah, não, mais ou menos Mais ou menos Não é muito não Eu crio... Vai de... Um em um? Será que eu crio de um? É, de um em um Vou criar uns quatro aqui E eu vou colocar Mais ou menos Por aqui Sem ativar o agrupamento Por favor Não quero ativar agora Ah, pelo amor de Deus Faça-me o favor Tá, bó Vocês viram que eles tá... Como que eles quebraram isso Tão rápido? Ah, não Ah, não Por que que não pega fogo o bagulho? Vem Acende Não vai dar certo Fazendo agrupamento Os bichos tão raros Tá, eu vou ativar o Atlas E eu vou fazer lá Porque lá no Atlas Vai vir um monte de bicho direto Ó, fiz um monte O teammate já ativou, velho Vou botar tudo aqui Quero nem saber Não quero miséria Eu quero que os bichos venham por aqui Mas eles vão vir por lá, né Esse jogo é incrível Véi, de novo eu achei um Atlas Que tá numa posição ruim Eu espero que venha bicho da frente Porque eu quero pegar um monte de uma vez Com a armadilha Mas não Ele fica... O Atlas na posição ruim O merda Não era pra colocar isso aqui Era só aqui do lado Vamos ver o que acontece Mas o problema é que só mostra Onde tá a tempestade A hora que... Que eu ativar, né Não É Peraí Vou já deixar uns chãos aqui, né Peraí que eles vêm por aqui Espero muito que eles venham pela frente Bom, eu acho que eu vou ativar Pra ver de onde vêm os bichos, velho Eu acho que eu vou ativar Pra ver de onde vêm os bichos Tá travando tudo Não sei se os teammates estão prontos Mas Ah, da esquerda Ah, esse jogo é incrível, velho Será que vocês vão vir dali? Pelo amor de Deus Eu quero que vocês venham da frente Essa tempestade não muda de lugar, eu acho Dali Mano, eu só pego coisa que o lugar é ruim Só pego... Como fala, Atlas com lugar ruim Deixa eu... Ai Deixa eu botar Eles vão querer subir por aqui Certeza Vamos fazer uma proteção aqui, ó Opa Ô, capita Hum Vamos fazer eles morem aqui Proteger os cantinhos Pra eles virem na direção Agora a gente bota aqui um monte de fogueira Vou gastar mesmo, tô nem aí Tudo pelo bem da ciência Se eles não vierem por aqui Eu vou ficar muito pistola Se eles decidirem subir Ah, não tem outro lugar pra eles subir Ah, eles tem que... Eles tem que passar por aqui Eles tem que passar por aqui Ó, fica bonitinho Top demais Armadilha trap maluca Teamate Vou lá ativar Esteja preparado Para o fight O que que... Tem um cara aqui boca aberta Vamos lá Bora, agora vai Ó, de cima fica mó da hora Vem, vem Vamos ver eles morrendo Vem, vem, vem Uh, rapaz, vai ser lindo Bicho com proteção ainda Quero só ver Pisa aí Uh, queimou, né Isso, vem Só queima Uh, não morreu outro ali não Os de proteção são difíceis de morrer Eles não morrem de primeira não Ou seja, vai... Nossa, vou até tirar o HUD Pra gente ver sem HUD Como fica Agora eu vou fazer isso Não é mais fazer as thumbnails Ó Mas fica aparecendo essas porqueiras Na tela aqui Fora que apagou tudo A gente ajuda dando tiro Quando o negócio não quer acender Ó, mas é só o bicho queimando Só o bicho indo pro inferno Esse aqui da proteção Ele é tenso Ele não morre não O ruim mesmo é que demora pra... Pra acender de volta depois Mas o que é legal é Eu curti bastante O que vocês acharam? Comenta aí Vou deixar queimar mais um pouco Faz um pouquinho mais de churrasco, né Será que eu ponho mais? Vixe Tô sem o HUD Ferrou Calma lá Corre Moreu Eu tenho mais uma só Então nem compensa botar Vou deixar uma aqui, ó Na entradinha Só queima, seus humilhantes Deixa eu contar quanto tempo demora pra apagar Vai Doze segundos Dez ou doze segundos Pra ela reacender Não pra apagar Pra ela reacender É, é, é Bastante em tempo É bastante em tempo Mas eu gostei Ah, é É legal, é legal Como demora pra vir um pouquinho de bicho Às vezes Dá tempo delas acender Tem que ajudar com o tiro Não pode depender só da armadilha, não Sempre bom ajudar com o tiro Bom Então eu acho que era isso Era isso que eu queria mostrar pra vocês A nova armadilha aqui Chão de que? Fogo de grelha Fogo de grelha É o nome da armadilha Só pra queimar os bichos malucos Se você gostou Por favor, clica no gostei aí Se inscreve no canal Pra mais vídeos de Salve o Mundo Vocês viram o que aconteceu, né? O gordo jogou a merda do bujão de gás Explodiu minhas armadilhas Você sabe quanto custa isso Seu gordo Maldito Do capeta Fazer o que, né? Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E amanhã sai um vídeo do Salve o Mundo Da Ó, esse maldito aqui, ó Da Da nossas missões principais Que eu tô fazendo Ok Já tá gravado já Mas eu quis fazer esse extra aqui Só pra vocês verem A nova armadilha Fogo do pé Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau